Oi amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer para vocês uma receita de uma massa de pão de ló, essa aqui, olha isso gente, que maravilha. Essa receita serve até 40 pessoas. Dependendo do recheio, ela vai ter esse bolo já confeitado, vai pesar uns 4 quilos, 4 quilos e meio. Vai depender muito do seu recheio. Mas antes, não se esqueça, você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no canal, toca no sininho aqui que você vai receber notificação de todos os vídeos que a gente sobe aqui para o canal. Mas vamos deixar de conversa afiada e vamos a essa receita. Meus amores, para a nossa receita, nós vamos colocar aqui no bolo da batedeira 6 ovos médios. Se o ovo que você estiver usando for muito pequeno, coloca 7, tá? Aqui eu vou colocar 3 xícaras de açúcar. Se você não quiser muito doce, pode colocar 2 xícaras e meia que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Vou usar esse batedor aqui. A gente vai levar para a batedeira e bater os ovos com açúcar por 15 minutos. Não bata menos, bata exatamente 15 minutos. A importância de bater os 15 minutos é que não vai ficar com cheiro de ovo. Você pode ver que eu coloquei o ovo inteiro. Pode fazer dessa forma que você não vai ter problema nenhum, tá? Lembrando, ah, é muito açúcar? Não, não é muito açúcar, porque é uma massa grande. É um pão de ló que vai servir 40 pessoas, tá? Então, vamos começar aqui numa velocidade mínima para não espalhar muito e depois nós vamos bater em velocidade alta por 15 minutos. meus amores, bateu exatamente 15 minutos, tá? Agora a gente vai desligar, tirar daqui da batedeira. Eu poderia fazer todo o processo que eu vou fazer agora na batedeira também, porque minha batedeira, ela é planetária, ela tem 12 velocidades, mas muita gente não tem essa batedeira, tem a pequena. Então, eu aconselho, a partir dessa etapa, tira e vamos fazer manual. Olha, gente, que creme lindo que fica. Por que que a gente vai fazer manual? Para não perder essa leveza desse creme que formou aqui. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecendo em 180 graus. Isso é muito importante também, para quando o forno for receber essa massa, o forno já está bem quentinho, tá bom? O que que nós vamos fazer agora? Nessa etapa aqui eu tenho 300 ml de água morna. Ela não é quente, ela é morna. Eu vou acrescentar aqui um terço de xícara de óleo. Aqui eu tenho uma colher de sopa de essência de baunilha. É opcional, tá? Como eu vou fazer um bolo de baunilha, eu tô colocando essência. Poderia ser outra essência também do seu gosto. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos, vou colocar na nossa massa, alternando esse líquido aqui que eu preparei, com a farinha de trigo. Aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo. A minha farinha de trigo já está peneirada, tá? Também é muito importante. Eu vou mostrar aqui para vocês. A xícara que eu uso aqui é essa medidora de 240 ml. Eu vou mostrar certinho, a quantidade que eu coloco, porque muita gente fica com dúvida. É desse jeito que eu coloco, tá? Não é uma xícara assim, ó. Isso não é. A medida tá errada. Então, é assim, quando eu peço 4 xícaras na receita, é desse jeito. Ela tem que ficar rente à borda, tá certo? Então, aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo. Nós vamos alternar com o nosso líquido na massa. Primeiro, eu vou colocar um pouquinho do meu líquido e vou dar aquela misturada de baixo para cima, com bastante delicadeza. Vamos acrescentando a farinha. Com bastante paciência, com bastante carinho, faça que você vai conseguir. A sua massa vai ficar perfeita. E, ó, de baixo para cima, a gente vai incorporando a farinha de trigo e essa água que a gente colocou, a baunilha, colocou o óleo. E agora, ó, vamos de novo a nossa misturinha líquida. Coloca uma quantidade e de baixo para cima a gente vai incorporando. Isso nós vamos fazer até terminar toda a água e toda a farinha, tá bom? Depois de ter adicionado toda a farinha, todo o líquido, nós vamos colocar agora uma colher de sopa de fermento em pó. Eu tô usando esta colher de sopa medidora aqui, olha como ela tá. A gente vai colocar aqui só misturar, tá gente? Essa massa não é para ficar batendo, ela é para misturar delicadamente, para a gente não perder essa maciez dela, tá? Ó, misturando bem. Olha como fica a massa, uma massa bonita e bem cremosa, olha. Misturou, agora a gente vai colocar na forma. Eu vou colocar a nossa massa aqui na minha assadeira. Essa daqui é uma retangular, 33 centímetros por 23 de largura, tá? A profundidade dela aqui, ela tem 6 centímetros de altura. Aqui eu tô passando o meu desmoldante caseiro, que tem receita aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser aprender a fazer esse desmoldante. Mas se você não quiser, tem também, você pode colocar margarina e farinha de trigo, você pode untar ou usar papel manteiga também. Lembrando que eu não unto as laterais, tá? Não tem necessidade. Aqui, ó, a forma já tá com a nossa massa. Eu gosto de dar uma batidinha, umas duas assim, só isso, para tirar um pouquinho dessas bolinhas de ar e vou levar para o forno. E lá no forno, no meu, aí cada um vai dar uma olhadinha no seu forno. Vai ficar aproximadamente uns 50, 55 minutos para assar em forno de 180 graus, tá? Aqui é a massa assada e eu já deixei esfriar. Agora a gente vai desenformar. Eu já passei a faquinha aqui na lateral. Olha como fica essa massa. Fofa, úmida, fácil de trabalhar. E você? Conta aqui nos comentários um segredo para mim. Você é daquelas que muda a receita e depois a receita não dá certo e você não sabe por quê? Tô curiosa para saber, hein? Gente, aqui eu vou cortar a massa ao meio, mas essa receita dá para cortar em três partes, ou seja, ela vai render um bolo com duas camadas de recheio. Olha a massa aberta aqui, como fica por dentro. Linda essa massa, né? Muito gostosa, é muito saborosa. Faça, faça. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E ela é muito econômica também. E aí, gostaram da receita de hoje? Espero que sim, porque sempre é feito com muito amor e com muito carinho para vocês. Deixe aqui nos comentários o que acharam e se ficou alguma dúvida também. Me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu tô como Miriam Cake Designer. Amores, um beijo enorme para vocês e espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!